Eu conheço o lado escuro da vida Cada palmo de chão por onde passei Me falaram que o mundo é uma escola E que é muito difícil no mundo aprender a lição Não foi fácil enfrentar o dia a dia Tantas portas fechadas, muitas decepções Quantas pedras e espinhos no caminho Por um momento pensei não resistir Mas eu sobrevivi Deus esteve no controle e eu venci O inimigo não teve poder pra me destruir Meu Deus me ajudou Eu sobrevivi Eu conheço o lado escuro da vida Cada palmo de chão por onde passei Me falaram que o mundo é uma escola E que é muito difícil no mundo aprender a lição Não foi fácil enfrentar o dia a dia Tantas portas fechadas, muitas decepções Quantas pedras e espinhos no caminho Por um momento pensei Por um momento pensei não resistir Mas eu sobrevivi Mas eu sobrevivi Deus esteve no controle e eu venci O inimigo não teve poder pra me destruir Meu Deus esteve no controle Deus esteve no controle e eu venci O inimigo não teve poder pra me destruir Meu Deus esteve no controle e eu venci Meu Deus me ajudou Eu sobrevivi 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 Obrigado.